Você sabe o que é um planeta? Parece uma pergunta simples, mas a resposta pode ser mais complicada do que você imagina. Muitos de nós aprendemos na escola que um planeta é um grande corpo celeste que orbita uma estrela, como a Terra, ao redor do Sol. Mas será que é só isso? Em 2006, a própria definição de planeta mudou, e Plutão, que antes era o nono planeta do Sistema Solar, deixou de ser considerado um. Então, o que realmente faz um planeta ser um planeta? Ele precisa orbitar uma estrela, ter massa suficiente para ser esférico e limpar sua órbita de outros objetos. Mas será que você sabia de tudo isso? E o que dizer dos exoplanetas, que orbitam estrelas fora do nosso sistema? Como podemos ter certeza do que realmente é um planeta? Fica a dúvida. Fica a dúvida.